Chegou o pitbull da base, bota a coleira, cadela Agora vinha safadinha, gostei muito de você Como faz pra nós se ter, pra nós dois meter, meter Eu tô te pedindo um pouquinho de perereca Vem cá pra sentir o volume na minha cueca Tua face de puta garotada, trepa trepa Tem pique maconha, duas coisas que tu não nega Eu quero ver tu fazer macete, no cacete até altas horas Na lente nova tu toma leite, renocer pra piroca Quero ver tu fazer macete, no cacete até altas horas Na lente nova tu toma leite Agora vinha safadinha, gostei muito de você Como faz pra nós se ter, pra nós dois meter, meter Eu tô te pedindo um pouquinho de perereca Vem cá pra sentir o volume na minha cueca Tua face de puta garotada, trepa trepa Tem pique maconha, duas coisas que tu não nega Eu quero ver tu fazer macete, no cacete até altas horas Na lente nova tu toma leite, na lente nova tu toma leite, renocer pra piroca Vem cá pra sentir o volume na minha cueca Tua face de puta garotada, trepa trepa Tem pique maconha, duas coisas que tu não nega Eu quero ver tu fazer macete, no cacete até altas horas Na lente nova tu toma leite, renocer pra piroca Quero ver tu fazer macete, no cacete até altas horas Na lente nova tu toma leite, renocer pra piroca No cacete até altas horas Chegou o pitbull da base Chegou o pitbull da base Bota a coleira, cadê? Tô aqui no complexo aonde os alemão não brota Quarto de troca, tiro igual, gosto de comexota Se nó vai pra pista, dá o mandado, muda a rota Ferro desses cara é o menino do meiota As piranha quer depois do baile, soca, soca A tropinha dela é só gozar com a minha tropa Vai jogando a bunda no menino do meiota A tropinha dela é só gozar com a minha tropa Vai jogando a bunda pro menino do meiota A tropinha dela é só gozar com a minha tropa Ela fica sonhada, passa lá em traficar Ela fica sonhada, passa lá em traficar Passa o meu fuzil pesado, passa do meiota Passa o meu fuzil pesado, passa do meiota Tô aqui no complexo aonde os alemão não brota Gosto de troca, tiro igual, gosto de comexota Se nó vai pra pista, dá o mandado, muda a rota Ferro desses cara é o menino do meiota As piranha quer depois do baile, soca, soca A tropinha dela é só gozar com a minha tropa Vai jogando a bunda no menino do meiota A tropinha dela é só gozar com a minha tropa Vai jogando a bunda pro menino do meiota Devinho gravações Devinho gravações Empurrando qualidade Ela fica sonhada, passa lá em traficar Passa o meu fuzil pesado, passa do meiota Passa o meu fuzil pesado, passa do meiota Tô aqui no complexo aonde os alemão não brota Gosto de troca, tiro igual, gosto de comexota Se nó vai pra pista, dá o mandado, muda a rota Ferro desses cara é o menino do meiota As piranha quer depois do baile, soca, soca A tropinha dela é só gozar com a minha tropa Vai jogando a bunda no menino do meiota A tropinha dela é só gozar com a minha tropa Vai jogando a bunda pro menino do meiota A tropinha dela é só gozar com a minha tropa Chegou o pitbull da base Botar coleira cadela Eu não vou falar pra essa novinha que eu quero comer ela Mas eu não posso, eu tenho que manter o foco Mas dessas gostosas eu gosto De quantas mulheres gostosas acabei criando na minha sala Um puto negócio, o carro virou meu sócio Com ele eu montei um consórcio De novinha, preta, lora, moreninha De novinha, preta, lora, moreninha A minha lista de mulher tem uma pra toda semana Do peito e bumbum, do rim que vive, não se apaixona Do peito e bumbum, do rim que vive, não se apaixona Mas como vou tacar nela Tendo que cada alma tem um pouco de pin Diverta a forma de pepeca Queiro ou não pede, não vou resistir Vou tacar nas do olhado, nas do cabelo caxi Tacar nas do olhado, nas do cabelo caxi A minha lista de mulher tem uma pra toda semana Do peito e bumbum, do rim que vive, não se apaixona Do peito e bumbum, do rim que vive, não se apaixona Mas como vou tacar nela Tendo que cada alma tem um pouco de pin Diverta a forma de pepeca Queiro ou não pede, não vou resistir Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Chegou o pitbull da base Chegou o pitbull da base Bota a coleira cadela Chegou minha encomenda Ela desce do ovo e de bicho do curto mostrando a calcinha de renda Ela vem toda amarrenta Fingindo que a santa é uma porra nenhuma Ela quer uma foda violenta Vem que vem Ela gosta muito quando eu falo brota Veja bem Ela vem de longe, ela vai dar chota O que que tem? Hoje eu vou tacar nessa idiota Sabe sacanagem, ela me provoca Vem que vem Ela gosta muito quando eu falo brota Vem que vem Ela vem de longe, ela vai dar chota O que que tem? Hoje eu vou tacar nessa idiota De vinho gravações De vinho gravações Empurrando qualidade Ela desce do ovo e de bicho do curto mostrando a calcinha de renda Ela vem toda amarrenta Toda amarrenta Fingindo que a santa é uma porra nenhuma Ela quer uma foda violenta Vem que vem Ela gosta muito quando eu falo brota Veja bem Ela vem de longe, ela vai dar chota O que que tem? Hoje eu vou tacar nessa idiota Só que sacanagem, ela me provoca Chegou o pitbull da base Bota a coleira, cadela Chegou o pitbull da base Bota a coleira, cadela Lá não somos 5x7, nem apostador da tete Dropa do clonadinho, o menor bota pra ele Dropa do clonadinho, a gostosa me agradece Levanta a plaquinha, quem tá na casa é o cheque Dentro do meu loja, as puta sarras Porta dele, não fique indecisa Tem dinheiro, tem cartão do visa Ela pede dinheiro pelada Ela finge que tá em visa Ela joga essa bunda e desliza Ela joga essa bunda e desliza Se seu E me deu valor A própria valoriza Ela joga essa bunda e desliza Ela joga essa bunda e desliza Nós não somos 5x7, nem apostador da tete Dropa do clonadinho, o menor bota pra ele Dropa do clonadinho, a gostosa me agradece Levanta a plaquinha, quem tá na casa é o cheque Dentro do meu loja, as puta sarras Porta dele, não fique indecisa Tem dinheiro, tem cartão do visa Ela pede dinheiro pelada Ela finge que tá em visa Ela joga essa bunda e desliza Ela joga essa bunda e desliza Se seu E me deu valor A própria valoriza Ela joga essa bunda e desliza Chegou o pitbull da base Bota a coleira, cadela Nós não somos 5x7, nem apostador da tete Dropa do clonadinho, o menor bota pra ele Dropa do clonadinho, a gostosa me agradece Levanta a plaquinha, quem tá na casa é o cheque Dentro do meu loja, as puta sarras Porta dele, não fique indecisa Tem dinheiro, tem cartão do visa Ela pede dinheiro pelada Ela finge que tá em visa Ela joga essa bunda e desliza Ela joga essa bunda e desliza Se seu E me deu valor A própria valoriza Ela joga essa bunda e desliza Ela joga essa bunda e desliza Nós não somos 5x7, nem apostador da tete Dropa do clonadinho, o menor bota pra ele Dropa do clonadinho, a gostosa me agradece Levanta a plaquinha, quem tá na casa é o cheque Dentro do meu loja, as puta sarras Porta dele, não fique indecisa Tem dinheiro, tem cartão do visa Ela pede dinheiro pelada Ela finge que tá em visa Chegou o pitbull da base Chegou o pitbull da base Botaculeira, cadela A correntinha de ouro Batendo na minha cara O perfume de marrento Tulei só o exato Tô falando WS O famoso mente-bala Tô falando dele mesmo O famoso mente-bala O famoso mente-bala O famoso mente-bala Devagarinho eu vou pro baixo Eu vou pro baixo, por cima Tu bota forte, me bota forte O fadinho eu vou pro baixo A correntinha de ouro A correntinha de ouro Batendo na minha cara O perfume de marrento Tulei só o exato Tô falando WS O famoso mente-bala Tô falando dele mesmo O famoso mente-bala 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 Ai, ai, ai Bota, bota, bota O famoso mente-bala Devagarinho eu vou pro baixo Eu vou por baixo, por cima tu bota forte Me bota forte, os prédios eu vou te atacar Com o bico do teu revólver Chegou o pitbull da base Botar coleira, cadela A correntinha de ouro, batendo na minha cara O perfume de marreiro, no lençol exato Tô falando da WS, o famoso ritmo Tô falando dele mesmo O famoso mente-bala O famoso mente-bala O famoso mente-bala O famoso mente-bala Ai, 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 bota, bota